METRALHADORA Teremos uma nova ascensão dos sonores do ferro E aí galera, aqui é o Pampa Estamos de volta ao Destiny Para a terceira missão da campanha da ascensão do ferro Com a nossa querida Ruivitia E hoje vamos jogar aí de Heliomante Que é a subclasse de Arcano do Fogo As armas que eu vou utilizar aí hoje Vamos tentar utilizar essas, se for necessário a gente troca Fuzil automático O Continental Sétimo sentido, rifle de precisão Essas duas armas são armas da vanguarda Desse DLC E uma metralhadora também desse DLC A Estrela Nemesis, metralhadora exótica Ok? Caso seja necessário a gente troca para outras armas Mas vamos tentar fazer a missão com essa Tá galera? Então não esqueçam de dar o like aí Para ajudar a nossa sériezinha do Destiny Sériezinha que tem no máximo um ou dois vídeos por semana Por causa da crise do YouTube aí Eu tô sendo obrigado a focar em jogos que me dão mais visualizações Infelizmente a galera não curte muito o Destiny, né? O que que eu posso fazer? Se dependesse de mim eu fazia um vídeo por dia, cara Do Destiny, mas não dá Certo galera? Então vamos para a órbita E de lá vamos para a missão Vambora Nós senhores do ferro acreditávamos que poderíamos conter a SIVA Destruindo a câmara onde era produzida Esses decaídos devem ter reiniciado o processo Precisamos voltar a câmara e cortar o fluxo de SIVA a partir da fonte Eu acho que a gente tem que focar naquilo que sabemos Os decaídos ocuparam um abrigo militar nas terras pestíferas Não vamos receber nenhum reforço naquela área Até que a artilharia deles seja eliminada Os decaídos são um sintoma SIVA é a doença Ok, os reforços da vanguarda estão de prontidão Mas até que aquelas armas sejam desativadas Eles não podem sair do hangar Preciso que você inutilize elas Entendido Ok, vambora Guardiã Tem um vândalo morto perto de você Pode escanear pra mim? Ele é decaído Basicamente, mas a armadura foi aprimorada Armas modificadas Melhorias cibernéticas A maioria das casas decaídas tem uma divisão dedicada a esse tipo de coisa Eles são chamados cibiontes São como hackeadores de corpos, bioengenheiros Ah, é pior do que eu temia Os simbiontes não estão utilizando a SIVA apenas para transformar este lugar Eles estão utilizando a tecnologia para transformarem a si próprios Ok, vamos em frente então Vamos ter que enfrentar os decaídos simbiontes, cara Já carreguei ali a munição da pesada Os decaídos deram uma remodelada Eles estão coletando metal para algo grande Tomara que não estejam usando para fortificar a posição daqueles armamentos Se estiverem usando, a gente mete sumo geral Aí vem eles Nunca vi os decaídos fazerem nada nessa escala antes Estou chamando mais reforços Você mesmo disse que reforços seriam inúteis até que as armas sejam desativadas Além disso, eles não estarão preparados para o que irão encontrar O negócio é o seguinte Olha o cara para subir nada aqui Essa arma aqui, se eu atiro no hipfire, ela atira mais rápido Mas se eu atiro mirando No ADS, assim, ó Aí eu atiro mais devagar Só que dá mais dano Ó Essa característica deste fuzil Automático Olha os caras que estão fazendo aqui do lado Fogo geral Eu errei as duas granadas Parabéns É, mas se eles recuarem, eles estão ferrados também Um carinha vindo ali Eu estou ligado Vem não Bora do rifle de precisão Já carreguei a super, beleza Metralhador a gente usa só nos inimigos mais fortes Tá, temos que seguir para cá Então vamos seguir para cá Talvez seja meio treta Fazer isso aqui sozinho Mas Sentinela simbiote, hein Ok Sentinela explosiva ali Uh, vai dar ruim aqui Vou tentar subir ali de novo Aqui, ó Fogo geral Isso aqui é a ruiva incendiária Tá, vamos com calma Que parece que tem bastante inimigo aqui Tem mais cara ali E essa arma aqui Ela deixa o radar ativo Enquanto eu miro assim Com o ADS Coisa que a maioria das armas não faz O rifle de precisão Se eu Puxar o ADS Assim, ó Sai o radar Mas esse rifle Esse fuzil Automático Aqui não, ó O radar continua O que é muito bom Tem munição Da Sniper, né Falar nisso Tá carregado Tá Quatro tiros Eu só tenho 15 tiros de De sniper De rifle de precisão Eu achava que SIVA Era uma tecnologia Mas isso É como algo vivo É em desenvolvimento Fora de controle Esses demônios simbióticos Estão utilizando a SIVA Mas eles não podem controlá-la Eles são iguais a crianças Com um novo brinquedo Não conheço nenhum brinquedo Que devora complexos industriais russos É o brinquedo do capeta Essa SIVA Tá aí Aqui Aquelas armas foram destruídas durante o colapso Como é que os decaídos Não foram os decaídos Talvez não Mas são os decaídos que estão dando as ordens aqui A vanguarda quer eles eliminados Nós os eliminamos É isso mesmo Tá muito calmo isso aqui Ah, lá estão os caras já Um geral Nossa Vocês estão me flanqueando, é? Vocês vão ter que passar aí no fogo O bom O bom dessas sentinelas explosivas Que a gente Atira em uma E explode as outras que estão juntos Tem mais cara? Acho que não, né? Ah, tem sim Queima aí Olha lá o cara Tá ficando pior a medida que avançamos Não sei nem se conseguiremos alcançar a câmara de SIVA Vambora Cheguei aqui o pardal Detectando uma concentração alta de SIVA Blindando as armas Mesmo escudos modificados por SIVA Exigiriam uma fonte de energia Mas tenha cuidado Há algo de familiar sobre tudo isso Certo Destruir os geradores familiares E então desativar as armas zumbis do Shiro Destruir aquele mecanoide ali, cara Olha, o mecanoide nem sabe pra onde tá indo Tem um carinha lá em cima Mete a cara Toma Mete chumbo assim mesmo Teletransportou, é Sentiu o drama Toma Cadê o mecanoide, cara? Dá escudo Isso que eu fiz era um contrato diário Cadê aquele mecanoide? Ali, ó Pode vir que é uma ruiva É OP Tu puro falar nisso? Olha, tem uma galera ali Só com esse negócio aí Por falar nisso Eu consegui avançar já pra 387 de luz, né? Ah, tem um atirador de elite ali em cima Só que eu quero matar o carinha que tá ali, ó Tá, agora a gente pode atirar nos caras lá Não pegou na cabeça Agora pegou Quando pega na cabeça Explode a cabeça Droga O cara me acertou e tirou a minha mira Destrua os geradores de escudo Destrua os geradores de escudo Primeiro a gente vai matar um milhão de caras Pelo jeito Missãozinho aqui Ó Pô, não pegou na cabeça Tinha um outro cara do lado dele que eu vi Tá lá ele, lá Ô, droga Bom, aqui tem um cara que a gente pode usar a metralhadora Vocês tão saindo daí Vou recuar aqui Tem muito cara Tem cara do lado Tem que sentir o hip-firing, então É violenta Caramba, tá na cabeça, sério O cara tá lá, ó Não dá pra atirar pelo meio do negócio É aquilo lá que eu tenho que destruir, ó Destruímos um daqui Os níveis de energia do escudo caem Não dá pra atirar pelo meio do que eu tenho que destruir O cara é chato, meu 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 Dá escudo, hein Tem que sentir nela ali ainda Se esconder o porquê Onde é que tá o outro negócio Aqui Abriu lá, beleza É isso O escudo está entrando em colapso A barra está limpa As armas estão no andar de cima Elimine elas Calma, só deixou Ah não, cara Eu caí aqui no lugar Os carinhas aqui ainda Quero matar a sentinela que ficou pra trás ali, ó Acho que eu te dou um tapão Tinha alguma coisa aqui embaixo Não, aqui é só o respawn dos caras Pensei que tinha aqui algum baú, algum negócio Aqui tá a Siva Se eu não soubesse dos detalhes Pensaria que os Sibiontes estão tentando criar uma posição avançada de ataque Algo dessa escala poderia ser usado para um ataque à cidade Ok, não tem inimigo por aqui Ih, reaparecimento restrito Então, aquelas armas que tinham sido destruídas A Siva des-destruiu elas Des-destruiu? Procure por um nódulo central de Siva dentro daquelas estruturas Destrua ele E os decaídos perderão o controle sobre a arma Vamos mudar pra Filho do Fogo, né? Porque aí eu posso... Se eu morrer, eu ressuscito É a vantagem do Heliumante Vocês estão aí... Acampado aí Chegou a ruiva pra meter chumbo geral em vocês Tá, tem... Olha Ganhou um voltaico Ok Onde é que estão os objetivos? Ah, aqui Eu ri Nossa O negócio é OP Destruiu Repare-se Os decaídos estão trazendo reforços Já desceram meio um Eu vou descer uma a outra Na cara de toque, ó Vou puxar todos os mesmos inimigos Toma, sai da frente Continue assim O apoio aéreo está de prontidão Mas eles não podem fazer muita coisa Enquanto essas armas ainda estiverem ativas Acabou a munição Tem aqui munição de pesado Meu Deus Agora tem um inferno Agora tem um inferno isso aqui, hein Tem que matar um pouco desses caras aí Senão vem tiro de tudo que é lado Ah, tem mais canhão voltaico aqui Eu quero Mete a cara aí, mecanoide Nossa, a distância que eu acertei o cara Ai, o cara estava em movimento, não deu Nossa, tem mais um tiro, cara Vou largar esse aqui e pegar outro Eu acho que dá pra pegar outro Cadê o negócio aqui? Uh, não dava pra pegar outro, droga Ah, mas tem outro aqui Eu tenho que ir lá no outro canhão, cara Ah, tem um carinha ali ainda Agora Agora eu vou lá direto Chega aí Pronto Ótimo trabalho Falcões estão a caminho Só defenda a área até eles chegarem É, Shiro Não sei se o apoio aéreo vai chegar aqui a tempo Uh Andarilho Então toma aí, Andarilho Toma, choque Fogo geral Nossa Um garilho é forte, cara Tem que se ligar Tome de mim, cara Fogo Abre o teu negocinho aí Abre o teu negocinho aí Dá escudo Uh Sai, sai, sai Sai Vai te dar tiro de metralhadora Tu vieram pra cima de mim Ah, os caras estão meio batendo aqui Fica atirando no pezinho ali, ó Pega no pezinho Pega no compasso Aí ele abre ali O negócio Aí, droga Errei Agora que eu uso Passaram-se séculos e eu não aprendi nada Shiro, as suas forças podem defender a área Faremos o possível Tente Eu preciso que a guardiã volte para o templo Se quisermos evitar os erros que nos trouxeram a isso Eu e ela devemos conversar sobre a queda dos senhores do ferro Talvez não faça sentido pra você Mas foi preciso a sua luta para me lembrar que Imortalidade não é o mesmo que invencibilidade Não entendi Quando os fantasmas nos encontraram Os escolhidos foram abençoados com poder, mas não com sabedoria Os senhores do ferro se uniram em busca de uma solução para os problemas da humanidade Em vez disso Encontramos a Siva Sonhávamos em usar a Siva para construir naves, polônias Nos tornaríamos naquilo que o viajante sempre acreditou Mas algo aconteceu A Siva estava perdida no tempo Quando Timur a encontrou no cosmódromo, achamos que a nossa busca tivesse finalmente acabado Que a Siva fosse ser nossa O Rasputin reagiu Mais de cem senhores do ferro adentraram as terras pestíferas Somente nove chegaram à câmara de replicação Mas como tínhamos sido escolhidos pelo viajante e nossa causa era justa Acreditamos que venceríamos no fim Até que a Siva tomou o controle Ela infectou nossas armas Nossas armaduras A corrupção nos forçou uns contra os outros No fim A Jolder fechou a câmara com os senhores do ferro lá dentro Para não deixar a Siva escapar A batalha havia sido ganha Heróis haviam morrido E nossos erros ficaram aqui Mas Rasputin sobreviveu Este não é o Rasputin Mas também não é algo que eu saiba combater Estão usando a Siva de formas que nunca nem imaginamos Como os decaídos aprenderam mais sobre a Siva do que os senhores do ferro? Ou melhor Onde eles aprenderam? Eles ainda não dominaram a Siva Isso tudo ainda é novo para eles Vá ver a Tyra Ela estudou as origens da Siva Se há um jeito de encontrar as descobertas dos decaídos Ela vai saber por onde começar Ok então galera Está aí a missão das terras pestíferas Terceira missão da campanha da ascensão do ferro Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram por favor Não deixem de clicar no gostei Porque isso aí ajuda a nossa série Essa série vai indo devagarinho Até a fase beta do Destiny 2 Que deve ser em junho Então vamos fazendo aí um ou dois vídeos por semana Que dá tempo da gente fazer a campanha Eu acho E essa navezinha aí Para quem se pergunta É a marinheira da era espacial Certo galera Então muito obrigado por terem assistido o vídeo Um grande abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo galera Tchau 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 Tchau